Olá pessoal, tamo junto galera, sábado, sábado. Olha, eu tô muito mal, estava comi um cachorro quente no sábado e... Puxa vida, tô passando muito mal. A gripe tava e o cachorro quente me fez pior ainda. Então eu vou cantar, vou ensinar pra vocês uma música do Metallica, muito bonita essa música pra quem gosta do Metallica, eu acho que é uma das mais bonitas delas. Mas pode ser tocada. Bom, a primeira. Bom, a primeira. Bom, a primeira. Bom, a primeira. Tchau. Esse é só um pedaço. É o Escó. Essa eu não sei. A primeira voz dele é muito fina. É isso aí pessoal. Um pedacinho do Metallica e um pedacinho do Escópio pra vocês. Não escutei essa música do Escópio e do Metallica há muitos anos. Mas tá decorado um pouquinho na minha cabeça aí. Espero que vocês nos anos 80 pra cá. Juro que não escutei nenhuma música dessa, mas eu me amarrava nessas músicas. Obrigado a todos vocês. Tamo junto galera. Só tô passando a música pra vocês e com certeza vocês vão pegar. Obrigado a todos. Tchau. 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 Tchau.